A Ucrânia é um dos organizadores do Europeu e tentará aproveitar o fator casa para surpreender França e Inglaterra, rivais no Grupo D. O núcleo duro dos ucranianos está envelhecido e por isso a chegada aos quartos de final será sempre muito difícil de alcançar na sua estreia em fases finais da prova. Mas o selecionador Oleg Blochkin espera repetir a surpresa do Mundial 2006 quando o levou a equipa aos quartos de final. Andrei Shevchenko é ainda aos 35 anos a figura da equipa. A velocidade não é a mesma, mas a motivação do antigo avançado Milan está em alta. Para ajudá-lo na difícil missão, estão nomes como Timoschuk ou Voronin, também eles bastante experientes. Numa escala de 1 a 5, a Ucrânia surge cotada com 3,6. Obrigado. 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 Obrigado.